Pessoal, é isso aí, meu povo. Desejo já um excelente final de semana a todos vocês. E agora, camarada, vem depois de tanto tempo. Depois de muita pressão, pressão lá dentro, dentro deles mesmo, entre eles mesmo. Olha, se você não falar, você pode perder mais a publicidade do que já tem. Você tem que chamar eles lá de terroristas, porque se não, porque, porque, porque. E mesmo assim, ele falou, mas ao mesmo tempo desfalou. Ele queria que o lado que foi agredido ficasse quietinho, esperando receber mais agressão, sem dar nenhuma resposta. O negócio é, se você mexe no formigueiro, você está disposto a tomar umas picadas de formiga. Não tem para onde escapar, né, pessoal? Infelizmente, eles são mais fracos, gente. O mais fraco vai mexer com o mais forte, esperando receber a ajuda de outros, né? E se esses outros não virem, tomara que não vêm, né? Eles vão ser aniquilados aí. Obrigado. Obrigado.